Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso trícola de aço pra vocês. Hércules de saída, clube da MLS negocia contratação de volante do Fortaleza. E mais, Voivoda assume erros na derrota para o Corinthians. Imprensa critica a atuação desastrosa do Fortaleza. Elenco se desculpa, dá pra acreditar? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora então já sabe. Papou com o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje. Quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Ainda estamos vivendo aquela fase do luto pós-derrota vexatória para o Corinthians no jogo de ida das quartas de final da Copa Sudamericana. Para muitos, acabou. O Fortaleza está eliminado da competição. Para poucos, aqueles que acreditam, ainda existe um mundo onde o Fortaleza pode reverter a vantagem do Corinthians jogando fora de casa na próxima terça-feira. É difícil, mas não impossível. E aí eu te pergunto, de que lado você prefere ficar? Comenta aqui abaixo, tá? Turma, dois recadinhos rápidos pra vocês. Primeiro, queria agradecer a vocês, pois atingimos a marca dos 50 mil inscritos aqui no YouTube do Expresso. Muito obrigado, tá? De coração mesmo. Gratidão a todos vocês por acreditarem no nosso projeto, por acreditarem no nosso trabalho. E vamos por mais. Já conseguimos meia plaquinha. O objetivo agora é a placa toda, que é o 100 mil. Vamos que vamos. O objetivo da temporada era terminar esse ano com 50 mil. E a gente conseguiu bater essa marca aí com três meses antes, né? Quase quatro meses, de a gente levar em consideração o mês de setembro também. Então, muito obrigado. Vamos por mais, tá? O segundo recado que eu tenho pra vocês é que a live que seria realizada hoje à noite, eu já até tinha criado o like, ela vai ser adiada pra amanhã, tá? Então, esse vídeo vai ser o último conteúdo do dia. Fizemos o pós-jogo agora, meio-dia. E também teve o vídeo opinativo cinco e meia da manhã. Então, a live que seria hoje à noite, ela vai ser só amanhã, às 18h15. Então, cola com a gente, que eu vou reorganizar tudo bem direitinho, trocar título, thumb pra vocês. Bom, vamos às notícias do vídeo, porque saiu agora à tarde, né? Mais cedo, lá no Esporte do Povo, que um clube da MLS tem interesse na contratação do volante Hércules. Olha só, o clube dos Estados Unidos abre negociação com o Fortaleza e quer contratar Hércules para 2025. O Austin FC, que era o mesmo clube do Pochettino, lembra? Que disputa a MLS, demonstra interesse no volante do Tricolor, inicia tratativas para tentar evitar concorrência antes da próxima janela de transferências. Vamos lá! Uma das principais revelações do Fortaleza no futebol cearense nos últimos anos, o volante de Hércules está na mira do Austin FC dos Estados Unidos. O Esporte do Povo apurou que o clube da MLS já abriu negociação com o Tricolor e deseja concretizar a operação ainda este ano para levar o Piauiense de 25 anos, de 23 anos, perdão, em 2025. Com a janela de transferências, será aberta. As conversas entre as duas equipes têm avançado, mas ainda com pontos importantes a serem alinhadas em todas as partes. O Austin, o Fortaleza e o staff do Hércules. O Camisa 35 tem contrato com o Leão até o final de 2026, com multa rescisória de 10 milhões de euros, cerca de 60,8 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que o Fortaleza é dono de apenas 50% dos direitos econômicos do Hércules, enquanto a outra metade é fatiada entre o Atlético e o Cearense 30%, o Ari e o Tiradentes 20%. Então vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. O Fortaleza, inclusive, aceita vender o volante se as tratativas chegarem às cifras desejadas, até pela necessidade de negociar atletas para manter a saúde financeira. O clube considera que potencial e as características de Hércules rendem uma boa venda. Além disso, já tem um reforço para o próximo ano, que é o volante Paul Fernandes, titular do Boca Juniors. O staff do jogador entende que a ida para uma liga em ascensão e observada pelos europeus pode ser um bom passo na carreira. Então, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, se vai ser vendido, se não vai ser. Eu acho que é uma oportunidade importante. Dá para lucrar, sim, um bom dinheiro com o clube da MLS. E está na hora, mesmo do Hércules deixar o clube alçar voos maiores a partir da próxima temporada. E o Fortaleza, consequentemente, obter um lucro importante para repor, claro, as peças da posição e também seguir com a sua vida na próxima temporada. Eu quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo. Agora vamos falar um pouco mais sobre ontem, porque como o vídeo de hoje de manhã foi opinativo, eu não trouxe a repercussão da imprensa, eu não trouxe a repercussão do Voivô, da elenco e tudo mais. Agora é a hora para isso, tá? Voivô da revela a cobrança de torcedor do Fortaleza e reconhece erro principal. Abre aspas. Principal responsável sou eu, disse o técnico argentino. Vamos ver o que foi que o Voivô da falou. Acho que em outras oportunidades eu também discuti, mas são discussões do momento do jogo. O torcedor disse, você errou. E eu falava, sim, tem razão, eu errei. Porque eu errei como erram os jogadores. O principal responsável sou eu, relatou o treinador. Não sei se foi uma discussão, eles me disseram, você errou. E eu assumi que errei, não tenho nada a esconder nisso. Eu errei, o time jogou mal, o funcionamento não foi bom. Talvez errei na estratégia, talvez errei nas trocas. Mas estou lá para tomar decisões. Acho que não foi uma discussão. Ele merecia e eu disse que errei. Então o Voivô da assumindo os erros aí pela partida desastrosa do Fortaleza ontem. Ele também lamentou a derrota e disse que é um momento de oscilação. Abre aspas. Hoje fizemos uma partida que não estava nos planos. Fizemos o primeiro tempo normal, mas o adversário não superou no segundo tempo. Eles conseguiram uma vitória merecida. Nós jogamos mal. Estamos em um momento de oscilação, o que já aconteceu antes. Mas temos que corrigir os erros, trabalhar e sair rapidamente dessa situação. E para finalizar o tema Voivô da, ele revelou que soube um dia antes do jogo contra o Corinthians, que não poderia contar com o Mancuso. Aí é foda, né? Aí complica, né? Pelo amor de Deus, velho. Recebi a informação ontem, depois do treinamento, que a inscrição do Mancuso teve problemas e que não estava em condições na Comebol para poder participar desta fase contra o Corinthians. Foram as palavras do Voivô. Tomara que conseguiam consertar isso, mas agora para a Sula ficou um pouco mais difícil. Pode ser que ele jogue no jogo da volta, né? Acho difícil, né? Já que não foi inscrito. Então acho que no jogo da volta ele está fora também. Então já era para o Mancuso e a Sula. Não sei que o Fortaleza faça o milagre de avançar a semifinal. O Tinga avaliou a partida ruim e oscilação no Fortaleza na temporada. Abre aspas. Vamos dar a volta por cima. Ele destacou a partida abaixo de todo o time do Fortaleza contra o Corinthians e projetou os duelos para a Série A e o segundo jogo da Sula. Abre aspas. Nós sabemos que precisamos melhorar, nos cobrar cada vez mais para não acontecer mais isso. Sabemos que o torcedor sai triste, vai ando, acontece e faz parte. Está no seu direito. Mas nós temos totais condições de fazer um grande jogo lá. Mas temos que focar agora no Bahia, em nossa casa e precisamos dar a volta por cima. Já há quatro jogos sem vencer é ruim e a gente tem que estancar isso o mais rápido possível para a gente conseguir a vitória e também continuar em cima da tabela. Destacou o Camisa 2. Concorda com o Tinga? Comenta aqui abaixo. Quem também comentou foi o volante Lucas Sacha que disparou o seguinte. Esse time é diferente. É um time que não desiste nunca. A gente acredita até o final. A gente sabe da dificuldade, sabe que vai ser muito difícil, mas a gente acredita. A gente vai para Itaquera tentar a classificação. É, vamos tentar acreditar junto com vocês, Lucas Sacha, tá? A imprensa fez críticas pontuais à atuação medíocre do Fortaleza. Lá no DN, a manchete é a seguinte. Derrota é um dos piores jogos do Fortaleza em 24 e tem a responsabilidade de Voivoda. O time Cearense escapou de levar uma goleada do Corinthians. O Alexandre Mota disse o seguinte. O Fortaleza escapou de levar uma goleada do Corinthians. Mais de 46 mil torcedores na Arena Castelão. O time Cearense perdeu para o 2x0, mas poderia ter perdido demais no jogo de dia das quartas da Sul-Americana. O que mais chamou atenção negativamente foi a desorganização em campo. No segundo tempo, foi praticamente engolido pela equipe alvinegra que desperdiçou diversas chances de ampliar o placar. Assim, o saldo é muito ruim. A desvantagem é grande, com necessidade de três gols em momento de temporada de alta oscilação, com quatro jogos sem vitória, três pelo brasileiro e agora a primeira derrota após 21 jogos de imensibilidade em casa, mas é daquelas que deixam marcas. A estabilidade total é de Voivoda, pois o Fortaleza teve uma atuação novamente ruim, mesmo poupando boa parte dos titulares para se concentrar na Sul. A equipe voltou a apresentar problemas na parte ofensiva e na compactação e contra o Corinthians, mas que em outros jogos o técnico argentino Voivoda tem responsabilidade. Ele assonou Pedro Augusto para atuar de zagueiro, Rosseto para o meu campo e Marinho, o único que apresentou algo no ataque. A partir desse momento, a equipe se desorganizou por completo no Castelão, sem atacar, extremamente exposta às investidas do Corinthians, que terminou fazendo mais um gol com o Yuri Alberto. As escolhas por Machuca e segue sendo extremamente questionado, né? Fora não ter colocado o Caleb, uma série de outras questões, Brits não ter jogado também, enfim, foram alguns pontos aí que o Alexandre Mota ressaltou. O Vladimir trouxe o seguinte, análise, prejuízo na sul-americana, poderia ser ainda maior para um Fortaleza irreconhecível. O Tricolor jogou mal em casa contra o Timão e precisará reverter para cá na Neokimic Arena. É, amigo, difícil. O Corinthians as reservas acabaram com o jogo e levaram uma vantagem considerável. Bom, meu povo, é isso, videozinho rápido, o segundo do dia, o terceiro conteúdo, curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se encontra amanhã. Valeu, falou e tamo junto! Tchau!